Grande vencedor, hein? É, nós estamos muito felizes. Aliás, todos foram vencedores. É que você, né, passou por cima deles com um pontinho só também. Foi, mas todos são bons. Mas a Amanda já está gravando também, vai sair logo. Está gravando, né, Raul? Está gravando a Amanda, já vi inclusive a capa do... Ficou bom? Eu vou querer ver. Foi de louco, você vai ver. Agora, como você vai fazer um DVD, você vai ter que fazer um show num teatro, numa casa desses teatros de São Paulo, do Rio, sei lá, uma casa que vai ser escolhida pela Sony Music. E aí você vai gravar um DVD com a participação de colegas também, né? E justamente o vencedor dessa segunda fase, dessa segunda fase do Jovem Estalento, também vai gravar um CD e um DVD. Quem chegar ao final dessa segunda fase, dessa segunda etapa, vai ganhar, vai gravar um DVD e um CD, igual você. Está certo? Você quer cantar primeiro ou quer mostrar ela assinando o contrato? O que vocês querem? Vai, canta. Então canta, vai, canta, vai, canta. Canta, canta. Brinda dos Santos. Brinda dos Santos. The minor fall and the major leave The papal king composing Hallelujah 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 Your faithfulness is strong But you're living proof You saw her bathing on the roof Her beauty on the moonlight Oh, hallelujah She tied her to a king's ship She broke her throne You she cleaned your hair And from your lips She drew the hallelujah 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 Baby Baby, there's a God of hope And all I ever learned from love Is how we shoot somebody Who are true It's not the pride that you're here tonight And it's not someone Who's in the light Cause the cold And it's a broken Hallelujah 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 Aleluia, Aleluia